O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Hospital Unimed Nova Friburgo, uma relação com a sua vida. E Nova Mix Food Service, as suas receitas ainda mais especiais. Nova Mix Food Service, as suas receitas ainda mais especiais. E estamos no ar com mais um Toda Manhã, sempre com aquela disposição de sempre, alto astral, pensamento positivo e vontade de realizar coisas boas. De preferência ao seu lado, né? Fica muito melhor, muito mais gostoso. A gente toma aquele cafezinho junto, eu aqui e você aí de casa, aproveitando também. Relaxa um pouco, né? A chuva vem e volta, você está notando isso bem hoje. Lá para as quatro horas da manhã, caiu um temporal. Aí, trovões, raios para todos os lados. Seis horas da manhã eu tirei uma foto lá de casa, que eu pensei assim, nossa, o dia vai ficar lindo hoje. Até a lua ainda estava brilhante lá em cima. Aí, quando foi sete e pouquinha, né? Já começou a chuva de novo. E agora está sol de novo, gente. Quando falam que Friburgo é para os fortes, é mesmo. Porque a gente sofre as quatro estações do ano num dia só. Mas é muito bonito, né? Se você perceber que você mora num lugar lindo e que essa paisagem está aí à sua disposição, até mesmo a formação das tempestades são bonitas. Mas que elas venham com bastante parcimônia, né? Vem devagarinho para que as coisas possam ficar também bem para as pessoas também que precisam. Lembrando que as áreas de risco ainda estão sendo percebidas pela defesa civil. Se você mora em área de risco, é importante fazer essa ponte com a defesa civil. Eles estão sempre informando. A gente não tem aí previsão de nenhuma chuva alarmante. Mas a meteorologia é muito falha nisso ainda. Pode surgir como aconteceu em Muri no sábado. De repente, e realmente a gente não vai ser avisado. Então a gente só pede a questão assim. Área de risco, quem mora mais próximo ao Rio, que tome os seus devidos cuidados. Que fiquem em alerta sempre, né? Nessa época do ano. A previsão é de um verão bem chuvoso. Então a gente vai ter que ficar em alerta esse tempo todo. A Cruz Vermelha não está mais pedindo as doações para as famílias que ficaram desalojadas, né? Mas é sempre bom. Essas doações sempre são bem-vindas porque fica também no estoque, né? Água, alimentos, roupas. A gente pede para dar aí uma parada porque não tem como guardar, né? Mas a água, a água mineral é sempre muito bem-vinda, fica lá guardadinha e em qualquer situação ela pode ser usada. Então se você quer continuar fazendo as doações, a Cruz Vermelha fica ali na Praça Getúlio Vargas, né? E é fácil de você chegar e fazer a doação. Então vamos ficar em alerta. É muito importante, principalmente, chamando as pessoas que moram em área de risco para irem para a sua casa, né? Isso é uma ajuda. Isso realmente você vai estar ajudando. Então é o tipo de coisa que a gente vai ter que ficar nessa prontidão durante todo o verão. Agora tem uma coisa muito importante que muita gente está esquecendo, mas não é para a gente esquecer não, tá gente? Ano passado eu tive zika e essas chuvas todas que estão por aí é uma ótima forma de empossar água em vários lugares. Então, pelo menos em sua casa, faça aquele serviço diário, o pratinho de planta, tudo que possa empossar água, qualquer maneira que você possa imaginar. Um potinho virado para cima já é um complicador. São nessas chuvas que daqui a pouco esquenta, aí vem a chuva, esquenta e vem a... O Aedes aegypti, ele adora isso. Então é a hora da gente fazer o nosso trabalho. Se você mora ao lado de terrenos baldios, chame mais uma vez a defesa civil. Mesmo que a pessoa não abra a porta, né? Um terreno que esteja trancado, por exemplo, ou uma casa que esteja trancada, depois de determinadas visitas, se eu não me engano são três, e ninguém atender, a defesa civil pode entrar nessa casa para fazer... manter tudo, né? Da maneira que tem que ser. Então, a dengue, a zika, a chikungunya, elas... A gente não está livre, não. Então é importante que a gente fique em alerta e atentos a essa questão também. E tem promoção, né? Nosso programa sempre tem um presente especial para você, Imperatriz das Louças. Seu Ari Velton presenteando mais uma vez essa semana. Amanhã eu faço sorteio desse jogo lindo de utensílios para a cozinha. Tem escumadeira, tem espátula, colher, concha, ralador. É um kit easy da Tramontina, inox, ótimo. E você pode levar para casa amanhã. Basta ligar pelo 2519-2003, o telefone está no gancho e a promoção está no ar para você. Gostou do presente dessa semana? E tem muito mais, né? Daqui a pouco eu vou dizer aí as novidades da Imperatriz das Louças, que esse Natal resolveu presentear você de uma maneira muito especial. Já, já nós falamos sobre o assunto. Então seja bem-vindo. O nosso Toda Manhã está no ar e tem muita coisa boa para você aí de casa. Já, já eu estou de volta. Na hora de fazer as compras, o Supermercado Santos Reis é a sua melhor opção. Aqui você encontra todos os itens da sua lista com o menor preço. Amplas instalações climatizadas, qualidade no atendimento e maior comodidade para você e sua família. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. E ainda participe do nosso programa de pontos. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, em Conselheiro Paulino. A Unimed Nova Friburgo segue investindo em seu hospital para dar a você, sua família e colaborador o que há de melhor. Nossa UTI neonatal é referência em toda a região. Com recursos materiais únicos do mundo e profissionais dedicados e especializados. Oferecemos medicina de ponta a crianças, recém-nascidos ou mesmo prematuros a partir de 700 gramas. Hospital Unimed Nova Friburgo. Mais que uma referência na região, uma relação com a sua vida. A Health Club oferece a você, sua família ou sua empresa, plano de saúde com carência reduzida da Unimed Nova Friburgo com cobertura estadual e acesso ao hospital que é referência na região a partir de 149,17 mensais. Aproveite, só quem tem plano da Health Club tem cobertura estadual e carência reduzida e ainda conta com toda a tranquilidade do Hospital Unimed Nova Friburgo. Ligue 2522 1668 e faça já sua adesão. O Friburgo Shopping vai tornar seu Natal mais mágico do que nunca. Nas compras acima de R$ 80,00 você ganha um cupom para concorrer a um Toyota Etios 0km. Natal mágico é no Friburgo Shopping. Friburgo Shopping. As melhores lojas, as melhores marcas. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá. Da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Natal premiado Imperatriz das Louças. A cada R$ 100,00 em compras, você ganha um cupom e concorre a prêmios exclusivos. Um conjunto de panelas inox Tramontina. Um conjunto de panelas Rochedo Teflon. Um aparelho de jantar com 30 peças. Um faqueiro inox Tramontina de 84 peças. E ainda, um ventilador mundial. Sorteio dia 26 de dezembro, às 18 horas, na Imperatriz das Louças. Natal premiado Imperatriz das Louças. Você não pode perder. Minha história começa de 21 de janeiro de 1986. Cresci no bairro de Olaria e conheci um esporte que mudou a minha vida. Passava todos os dias em frente ao Super Pão, encontrava os amigos e ia treinar. Hoje estou com 30 anos e reuni muitas vitórias. Eu amo voltar para a serra, rever os amigos, encontrar a família e comer um pãozinho que faz parte da minha história. Super Pão, 30 anos, deliciosa desde sempre. Estamos de volta com o nosso Toda Manhã e nós vamos mostrar para você, falar para você hoje, de uma ação muito legal que está acontecendo aqui em Friburgo com jovens que estão dispostos a dar uma sacudida nessa cidade. Primeiro eu vou apresentar a vocês, vocês já conhecem aqui da cidade muito bem, mas hoje ele é governador do Rotary do Distrito 4750, o senhor Antônio Batista. Seja bem-vindo. Eu chamo o senhor de seu Batista, né? A gente já... Eu chamo o senhor de você. De você. Cada vez que me chamo de senhor eu envelheço mais alguns meses. Não pode não. Eu falo que eu quero ser assim quando eu crescer, viu? Chegar desse jeito maravilhoso. E quem vai dar essa sacudida aí em muitos jovens e está incrementando tudo isso é a Laís Abrunhosa. Falei certo? Falou, falou sim. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada. Nós vamos falar do Rotaracti. O que é isso, seu Batista? O que é o Rotaracti? O Rotaracti é um braço, vamos dizer assim, explicando para todo mundo, mesmo para aqueles que não conhecem bem Rotary Club, né? O Rotaracti é um braço do Rotary Club. É um braço de reconhecimento internacional. O Rotary Club certifica e como que ele fiscaliza a função do Rotaracti. Só compreende jovens de 18 a 30 anos. Chama-se... No meu caso, eu fui governador, estou atualmente como governador de Rotary Internacional. O governador representa a Diretoria Internacional de Rotary no distrito. E conhecendo a Laís, que é filha de Rotarianos, pai e mãe Rotarianos aqui em Friburgo, ela mesma já foi intercambista, ela já morou um ano na França. E os pais dela já receberam intercambistas em torno de cinco em sua residência que vieram do exterior. Também de outros países, né? Porque o intercâmbio é uma troca. A gente manda e a gente recebe. E, portanto, como eles mandaram, eles receberam cinco. E mandaram a Laís, filha, e mandaram o filho também para o exterior. Então, eu convidei Rotaracti, eu troquei ideias com ela. O Rotaracti também é do Rotary Internacional, né? Em vários países também, vários jovens. Isso aí. A Laís vai explicar bem para você. Com certeza. E para os seus ouvintes e assistentes. Eu convidei Laís, percebi nela o perfil de Rotariana, né? E eu falei, Laís, vamos fundar um Rotaracti aqui em Nova Friburgo. Nova Friburgo já teve, mas já está há quase dez anos. Nativo. Extinto e nativo. E ela, então, é para já. E aí, ninguém segurou. Jovem, ninguém segura. É por isso que é Rotaracti. De ação. De ação. Isso mesmo. Então, eu deixo para a Laís explicar tudinho que ela é que está. Certo. Então, fala para a gente, Laís. Vamos falar dessas novidades, né? E quem pode participar, fala para a gente. Então, como o governador Batista explicou, ele visitou o Rotaracti que existe ativamente em Icaraí, Niterói, e ele ficou extremamente impressionado com a presença deles no Rotary e na sociedade. E me passou essa ideia. Então, eu comecei no início de outubro agora, a pesquisar pessoas, pedindo contato, entrando em contato com as pessoas que eu conhecia para indicar jovens que tenham o perfil do Rotaracti. Como que funciona o Rotaracti? Ele é um clube que se encontra quinzenamente, no nosso caso vai ser primeiro e terceiro sábado do mês, começando agora no dia 19, e aí essas pessoas se encontram para organizar, desempenhar e botar os projetos em ação na sociedade. Quais projetos? Qualquer um que traga benefício e que sejam beneficentes, 100% sem lucro, entendeu? Aí, esses jovens, para participar do Rotaracti, basta ter vontade e querer desenvolver o seu lado também profissional. Não precisa ser filho de Rotariana. Não precisa ter laço nenhum com o Rotary, não precisa preencher nenhum requisito a não ser a idade, que é de 18 a 30 anos, como já foi mencionado. E quais são as ações que vocês já estão pensando em colocar em parte? Então, a gente já está começando a trabalhar algumas coisas para o clube já começar com um certo fundo, porque nada funciona sem dinheiro, essa é a nossa realidade. Como o clube, a taxa mensal dele é muito, muito, muito irrisória, são R$10,00 por associado, somente para realmente manter o clube funcionando, a gente precisa arrecadar fundos para que nossas ações tenham força, para que elas realmente aconteçam. Então, para começar a arrecadar fundos, a gente já está vendendo adesivos, cada membro que já se interessou, hoje temos 23 interessados, o clube vai ser fundado dia 19, por isso que eles ainda não são sócios. Tem um número para chegar? Não, o número mínimo são cinco associados, então a gente está muito além do mínimo para funcionar. Mas quanto mais, melhor, porque cada um pode trazer e agregar alguma coisa para esse clube. E aí, essas ações, vocês já vão começar, dia 19 é a primeira reunião, seria assim, e ali vocês já vão colocar essas propostas e já encaminhar para a ação. Isso, exatamente. No dia 19, eu aproveito para convidar todo mundo, vai ser o Rotaract Day. Esse dia vai ser um dia voltado para conhecimento do Rotary e do Rotaract. Vão ter várias palestras muito interessantes para quem quer conhecer mais sobre os dois, não só o Rotaract. É aberto ao público, basta realizar a inscrição que está no nosso Facebook, Rotaract Nova Friburgo. É o único que existe, é super fácil de achar. Você realizando sua inscrição, você já tem a participação garantida no evento que vai ocorrer na sede do Rotary Club, que é na rua Augusto Spinelli 169, ao lado do CCIA. E aí, esse evento, quando você participar, você vai conhecer tudo o que você precisa conhecer sobre o Rotaract ou Rotary. E, no final, você vai ter a possibilidade de se inscrever no clube. Basta, como eu falei, você querer e ter entre 18 e 30 anos. E levar boas ideias também, né? Exatamente. Força de vontade, querer botar a mão na massa para mudar a cara de Friburgo, mudar como a cidade está. Sem dúvida. E, seu Batista, no caso, o Rotaract não representa nenhum clube específico. Ele é livre, né? E os clubes podem levar também ideias para o Rotaract colocar em ação? Mas, necessariamente, é preciso ter um Rotary Club patrocinador. Sim. O patrocinador do Rotaract nosso é o Nova Friburgo. Sim. Que é o clube mais antigo. Aqui tem 64 anos. São quantos clubes em Friburgo? Então, o Rotary Nova Friburgo já tem 64 anos de existência. Então, ele é o Rotary Club patrocinador do Rotaract. Então, o Rotaract é vinculado a esse clube. Mas, todos os cinco clubes de Nova Friburgo estão interessados. A Laís já visitou todos os cinco e explicando isso tudo. Sim. Eu queria dizer, basicamente, que, pelas normas de Rotary Internacional, na agenda de um Rotary Club devem constar atividades de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento da liderança e de prestação de serviços humanitários, conforme determinado nos estatutos prescritos para o Rotaract Club. E lembrando que uma coisa muito importante do Rotary aqui em nossa cidade é a Casa da Amizade. Que vocês também estarão aí se empenhando e melhorar ainda mais com a questão das doações, porque a Casa da Amizade, gente, às vezes fica meio assim, escondidinha, mas todo dia ajuda muita gente. Então, isso é importante a gente falar, né? Que o Rotary, ele representa tudo isso que o seu Batista acabou de falar. E é importantíssimo para a nossa cidade. Muito obrigada, né? Pela presença de vocês. Com certeza, muitos jovens vão aderir a essa ideia, já tem aí um número grande, mas se cada um levar mais um, vai crescendo aí cada vez mais. Parabéns, Laís, pela iniciativa. E a gente está aqui de portas abertas também para qualquer tipo de situação, para a gente divulgar, para a gente participar também. Combinado? Combinado. Tá certo. Obrigada, seu Batista, também. Até a próxima. E você aí de casa, não se esqueça de ligar, 2519-2003, porque tem promoção no ar para você, Imperatriz das Louças, esse jogo lindo, né? Easy Tramontina. Quem sabe pode ser seu amanhã no final do programa, né? Presente de fim de semana aqui do nosso Toda Manhã. Já ligou, já participou? É só dar seu nome, a idade, idade não precisa, seu nome, o bairro de onde está falando e seu telefone, mais nada. E aproveitar, quem sabe amanhã não ganhe esse presentão. Daqui a pouco, a gente está de volta. Tem cozinha Nova Mix Food Service que você não pode perder. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônigo, 2528-3030. Com a Gigalink, você sempre tem mais e agora pode estar com ela aonde for. Chegou o aplicativo Minha Gigalink. Com ele, você pode solicitar suporte técnico sem complicação, saber tudo sobre sua assinatura e ainda ter o seu boleto disponível para pagamento online ou impressão. Aplicativo Minha Gigalink. Sua Gigalink com você o tempo todo. Baixe já! Bazar Opção A verdadeira casa do Papai Noel é aqui. A maior variedade de enfeites natalinos como árvores, pisca-piscas, bolas, presépios, bonecos e muito mais. Tudo com preços que até Papai Noel duvida. É preço, qualidade e variedade. O seu Natal é aqui. Venha para o Bazar Opção. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol, uma história de amor pela educação infantil. Para que deixar para depois a casa que você pode mudar agora? Está na hora da reforma vermar os melhores preços, prazo facilitado e entrega rapidinha para você construir, pintar, iluminar e decorar sua casa. Às vezes, é só mudar uma cor, trocar um detalhe e pronto! Sua casa está nova e seu astral também. Está na hora da reforma vermar Conselheiro e Pai Sandu. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A Nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. De volta com o nosso Toda Manhã e a cozinha hoje traz um bifinho muito saboroso, mas a gente não faz aquele bife sem graça, né? Você sabe que a gente coloca um molho especial, que a gente dá, assim, um recheio, porque bife na panela todo mundo sabe fazer, né? Então, vamos dar uma incrementada. Nós vamos fritar esse bife, sim, mas depois ele pode ir ao forno para quem gosta dele um pouquinho mais passado. Para quem gosta de mal passado, do jeito que nós vamos fazer aqui, vai ficar tranquilo. Eu só preciso de um pratinho, divina, que eu esqueci para enrolar o bife. Não? Ah, então vamos fazer só com o molho, então? Então, vamos pensar fazer mais fácil ainda para você de casa. Eu vou fritar esses bifes. Bom, primeiro a gente vai colocar sal, para ser que a gente fosse enrolar no champignon. Mais um pouquinho. Vou botar um sal e uma pimentinha do reino para... Vamos dar, assim, essa... Essa pimentinha do reino dá um aroma muito especial. sabor também. Aí a gente dá... Quem quiser colocar o seu tempero, né? Só evita de colocar alho. Por quê? Porque nós vamos fazer um molho por cima e o alho, ele pode comprometer um pouquinho esse sabor do molho que a gente quer fazer. Então, ó, já vamos colocar. Eu vou pedir só de vindo depois para virar. Ó. Pode colocar todos? Você pode fritar no azeite ou no óleo ou na manteiga. Eu estou fazendo aqui, estou direto com a mão, mas é que eu já estou acostumada. Ó. Então, vamos deixar fritar ali como pegador. aqui, nessa outra panelinha, eu tenho uma manteiga, a cebola está refogada na manteiga. Ó. Divina já fez isso para facilitar a nossa vida. Aí, nós vamos... Deixa eu baixar aqui um pouquinho o fogo para não queimar. Nós vamos misturar no molho de soja o amido de milho. Não pode colocar o amido de milho ali direto, porque senão, empelota. Né? Se fosse farinha de trigo, ainda ia, porque a gente pode fazer com o fuê. mas o amido de milho não pode. Então, aqui nessa manteiga com a cebola, nós vamos misturar o molho inglês. Molho inglês. Mostarda. Aqui nós estamos usando a mostarda amarela, mas pode ser também aquela mostarda mais escura. né? Aí você sabe o que você gosta mais. Vamos misturar. Desligou. Vamos misturar a mostarda. Dar uma diluída. Eu não coloquei ainda o molho de soja com o amido de milho, tá? Por enquanto aqui, manteiga, molho inglês, mostarda. salsinha e cebolinha. Salsinha e cebolinha. Isso é para fazer aquele molhão especial para o seu bife. Aí pode ser desde filé mignon ou você pode usar alcatra, ou você pode usar chan, bem fininho, fica muito saboroso. aí vai de acordo, né? Com o bolso de cada um. Deixa eu dar uma fervurinha. Vou usar aquele lá de trás. Ih, divina! Hoje nós estamos devagar aqui, hein? Alô! Não está dando, não. Duvaldo, não está dando, não, Duvaldo. Deixa ferver aqui um pouquinho para começar dar aquela borbulhada. Já vou colocar de uma vez o champignon. Champignon você tem... já compra até fatiado, né? Se você não quiser ter nem o trabalho de fatiar, já pode fazer isso com facilidade. O bife, ó, está aqui fritando. A gente tem que esperar um pouquinho. Posso virar de uma vez? Deixa eu dar uma viradinha aqui. lembrando que a gente só temperou com sal e pimenta do reino. Deixa agora fazer do outro lado também. Para poder... Aqui eu tenho um caldo de carne, né, divina? Eu tenho um caldo de carne que você pode fazer ele, né, em casa ou você pode... você tem a opção de usar o tablet. Então, vamos colocar aqui também. Tudo na nossa frigideirinha. Tudo na nossa frigideirinha para poder ferver um pouco até a gente colocar o molho de soja com o amido. Por que eu estou esperando, né, o molho de soja é para colocar por último. O molho de soja, se você colocar e deixar ferver muito tempo, a gente só vai colocar e esperar engrossar. Porque se ele ferver, ele vai ficar um pouco amargo. Então, não fica legal. Então, se eu colocasse o molho de soja logo na primeira hora, né, que a gente começa a fazer aqui o molho na frigideira, no final ele vai ficar aquele amarguinho. Aí não fica gostoso. Fica... Fica meio esquisito. Então, o ideal é colocar por último, deixar borbulhar, encorpar por causa do amido de milho e aí você já desliga, né, já apaga o fogo. E é uma opção para o dia a dia, né, você não precisa realmente comer aquele bifinho. Um molhinho por cima faz toda a diferença. Às vezes você vai num restaurante, né, vê uma coisa gostosa e é fácil de fazer. Você vê que aqui, ó, não teve dificuldade nenhuma. É só o sabor que vale a pena. Então, por isso que eu falei para não colocar alho no bife, porque senão conflita um pouco com a mostarda, né, com o molho de soja. Então, fica tudo muito embolado. Então, o bife, ele tem que ser apenas com sal e aquela pimentinha do reino. Ó, está começando a ferver um pouco. O champignon dá um sabor maravilhoso. Ó, o bife está ali daqui a pouco a Divina vai dar mais um uma selada nele, né, porque o bife a gente está com fogo aqui, eu estou realmente eu tenho que falar, né, que eu estou com problema no meu fogão aqui. Então, o bife ele tem que ser no fogo alto. Aquele que você bota assim, ele faz aquela chia. Então, tem que ser assim de um lado e do outro. Então, por isso que aqui eu vou esperar um pouquinho para dar uma potência maior no meu fogão. Ó, já está fervendo já posso colocar o molho o molho de soja para encorpar e para terminar de ferver e ficar bem cremoso. O amido de milho, né, vai fazer ele ficar bem cremosinho. E no final a gente vai colocar em cima desse bife. Se você quer terminar o de assar esse bife no forno pode tranquilamente não tem problema nenhum. Ó, já deu uma encorpada. Tá vendo? Ele é rápido na hora de encorpar. Por isso que aí o molho de soja não vai ficar amargo. não vai ficar muito tempo aqui. Ó, já está ficando grossinho. Pronto. Aí a gente liga aqui o bife de novo e pode terminar de encorpar ali também junto na frigideira. O que vai acontecer? O bife vai terminar de fritar, você coloca o molho ali por cima, deixa dar mais uma borbulhada e pronto. O sabor vai ficar entranhado nesse bifinho que vai ficar uma delícia. Mas vamos fazer o seguinte, enquanto isso a gente dá uma passadinha lá no supermercado Santos Reis, inclusive lá no açougue eles tiram um bifinho ó, fininho pra você na hora. Confira. Há mais de 20 anos em Conselheiro Paulino o Santos Reis é um supermercado amplo com açougue, padaria, lanchonete e hortifruti. Aqui o ambiente é climatizado pensando em você cliente Santos Reis e você encontra de tudo um pouco é claro. Açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade, padaria com fabricação própria e pães fresquinhos, lanchonete com uma imensa variedade e atendimento maravilhoso e hortifruti recheado de frutas e legumes maravilhosos pra você cliente Santos Reis. Aqui no supermercado Santos Reis a gente se sente em casa porque o atendimento é maravilhoso. Corra já pra cá e anote o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva número 25 em Conselheiro Paulino. Supermercado Santos Reis bom preço, conforto e qualidade perto de você. Lembrando que o Santos Reis tem estacionamento próprio e cartão de crédito próprio que dá ao cliente 40 dias pra começar a pagar as compras. Então tá na hora, né? Abasteça a dispensa já comece a fazer as suas compras de Natal no supermercado Santos Reis. Tenho certeza que você vai adorar. E vai gostar também da promoção da Imperatriz das Louças. Toda semana tem um presente especial pra você aqui no Toda Manhã. Não é mesmo? Eu faço sorteio toda sexta-feira. Mas a Imperatriz das Louças resolveu dar assim uma incrementada nesse Natal. Quer ganhar muitos presentes? Confira aí. Roda aí o VT. Natal premiado Imperatriz das Louças. A cada 100 reais em compras você ganha um cupom e concorre a prêmios exclusivos. Um conjunto de panelas inox Tramontina. Um conjunto de panelas Rochedo Teflon. Um aparelho de jantar com 30 peças. Um faqueiro inox Tramontina de 84 peças. E ainda um ventilador mundial. sorteio dia 26 de dezembro às 18 horas na Imperatriz das Louças. Natal premiado Imperatriz das Louças. Você não pode perder. Tá vendo? E a Imperatriz das Louças fica na rua Presidente Vargas 84 em Olaria esperando por você. Com todos esses presentes impossível o seu Natal não ser assim bem animado. Então aproveite. Eu vou fazer umas comprinhas lá. A cada 100 reais fazem compras um cupom. E aí tá valendo, tá concorrendo a todos esses presentes. Vamos voltar aqui pro nosso bife, ó. Já tá estalando, tem que tá assim, ó. Esse barulhinho. E aí a gente já coloca todo o molho. Meu cinegrafista tá gostando disso. Fala. Hoje você pode, Eduvaldo. Ó que espetáculo. Ó, vai começar borbulhar. E aí a gente deixa mais um pouquinho porque o bife termina o cozimento nessa... nesse molho cremoso. Ai, não é bom demais, gente? Um arrozinho, uma salada, pronto. Você já tá com o seu almoço, o seu jantar, do jeito, de uma maneira fácil, mas diferente, gostosa. Ao invés de fazer aquele bife, né? Só sem graça, aquela coisa assim, só passa, não. Vamos dar um sabor especial porque realmente fica muito gostoso. Não é fácil? Tá lá a receita no nosso site, que é o tvzum.com.br barra toda manhã. Tem que colocar barra toda manhã pra acessar as nossas receitas, viu? E através do aplicativo. Você pode baixar o nosso aplicativo através da sua loja de aplicativos no smartphone ou através do nosso site. É gratuito e tem mais. A partir dessa semana, né? Se você baixar o nosso aplicativo, você estará concorrendo a um ventilador de torre que é presente também da Imperatriz das Louças. Vai lá, baixe o nosso aplicativo e aproveite também a nossa promoção. O sorteio desse ventilador através do nosso aplicativo, a gente vai fazer na sexta-feira, antes do Natal, aqui no programa toda manhã. Combinado? Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais. Vamos falar de moda? Nosso consultor de moda, Micael, estará aqui com a gente. Micael, assinatura, Boutique da Lu, né? Daqui a pouquinho a gente volta. A Unimed Nova Friburgo segue investindo em seu hospital para dar a você, sua família e colaborador o que há de melhor. Na cirurgia vascular e endovascular, cliente Unimed Nova Friburgo conta com profissionais experientes e com um arco cirúrgico que permite a realização de diagnósticos mais apurados e procedimento de alta complexidade, como arteriografias e angioplastias, entre outros. O hospital Unimed Nova Friburgo mais que referência na região uma relação com a sua vida. A Health Club oferece a você, sua família ou sua empresa plano de saúde com carência reduzida da Unimed Nova Friburgo com cobertura estadual e acesso ao hospital que é referência na região a partir de 149,17 mensais. Aproveite, só quem tem plano da Health Club tem cobertura estadual e carência reduzida e ainda conta com toda a tranquilidade do Hospital Unimed Nova Friburgo. Ligue 2522 1668 e faça já sua adesão. Talento é como árvore, precisa de condições adequadas para se expandir. Se você quer um colégio onde seu talento seja reconhecido, suas opiniões sejam ouvidas e valorizadas, onde o respeito e o companheirismo sejam lições de todo dia. Um colégio com ordem sem opressão, com valores sem imposição e com excelência acadêmica comprovada. O colégio que você quer é o colégio Nossa Senhora das Dores, onde aprender e ser feliz fazem parte da mesma realidade. O Friburgo Shopping vai tornar seu Natal mais mágico do que nunca. Nas compras acima de 80 reais, você ganha um cupom para concorrer a um Toyota Etios zero quilômetro. Natal mágico é no Friburgo Shopping. Friburgo Shopping, as melhores lojas, as melhores marcas. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa é na odontologia. nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca de uma forma prática em uma única sessão e o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Minha história começa de 21 de janeiro de 1986. Cresci no bairro de Olaria e conheci um esporte que mudou a minha vida. Passava todos os dias em frente ao superpão, encontrava os amigos e ia treinar. Hoje estou com 30 anos e reuni muitas vitórias. eu amo voltar para a serra, rever os amigos, encontrar a família e comer um pãozinho que faz parte da minha história. Superpão, 30 anos, deliciosa desde sempre. Bom, a gente adora falar o quê? De moda, não é mesmo? Porque sempre dá, assim, aquele toque especial no nosso dia a dia. O tipo de roupa que você usa, a ocasião, o seu estado de espírito, né? Cada vez você está de uma maneira diferente. E você tem notado, né, que eu também estou diferente. Por quê? Porque Boutique da Luz está me vestindo. E eu estou hoje com o nosso consultor de moda, Micael Torres, que vai falar um pouco dessas tendências e o que passa pela nossa cabeça. Será que está certo ou errado, né, Micael? Seja bem-vindo. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Às vezes a gente pensa numa roupa, olha uma roupa, mas às vezes não combina com a gente, né? Você coloca assim e você coça a cabeça. É. A gente tem que encontrar um pouquinho o nosso estilo, não é mesmo? E é isso. Essa é a sacada mesmo que, acho que toda pessoa deve procurar, né, descobrir. Verdade. Porque está tudo na moda hoje em dia, todas as estampas, todas as cores. A moda é cíclica também, né? Sim. Volta e meia alguma coisa que já usou. Volta repaginada, é claro que aliada à tecnologia, à indústria de tecido. novas técnicas, até mesmo de corte, né? Hoje em dia existem tecidos tecnológicos já com hidratante para a pele. É isso mesmo. É isso mesmo. Para os de academia, os tecidos que fazem a sua pele respirar melhor. Então, assim, quanto a essa coisa do estilo, eu acho que o importante é isso. A pessoa descobrir o que lhe favorece, o que lhe cai bem. É verdade. E tem que ter, o estilo tem que ser aliado um pouquinho à personalidade, né? Com certeza. Porque às vezes, por exemplo, você quer usar muito, eu, por exemplo, eu com muito acessório, eu não sou eu. Você se acha demais, né? Eu me acho demais. Agora, tem gente que coloca um monte de acessório e fica lindo. É como a estampa. A minha mãe mesmo é uma pessoa alegre, colorida, então ela adora estampas. Eu já sou uma pessoa mais neutra, que me acho que eu combino melhor com jeans, com preto, com coisas básicas. Nós somos básicos, somos básicos. Com um toquezinho especial, de vez em quando a gente bota umas coisas assim diferentes. Isso. O acessório é um aliado fundamental, né? Em toda produção. Você pega um longo preto, que é uma peça clássica, básica, e de rasteirinha, com uma bolsa de palha ou uma carteira, você anda perfeitamente no seu dia a dia. Sem dúvida. Põe para uma clote ou um salto agulha e muda os brincos e você prende o cabelo, você pode ir para uma festa com o mesmo vestido. Por exemplo, essa roupa que eu estou hoje é um coringa. É um coringa. Né? Porque... É um colete oversize, né? Que é uma das... Vou levantar um bocadinho. Essa daqui não. Me ajuda aqui, eu mato eles aqui, sabe? Eu vou levantar aqui um bocadinho. Pode? Ó. Vai explicando aqui para a gente. É, no caso é um conjunto de crepe, né? E a gente está usando um colete oversize, que ele é... Isso. É uma modelagem que está super em alta agora nesse verão, que são as peças mais amplas, né? Com essa pantalona. Isso, é uma pantalona longa. Também de crepe. E aí, para dar um contraste entre os dois, a gente usou um fundo neutro com as flores caques. E é uma camisetinha. É uma camisetinha regata. Se quisesse aqui dar uma renovada e eu... Bom, Micael, eu tenho que ir para a noite, né? Tenho que ir para uma festa e não vai dar tempo de eu ir para casa. Aí aqui entram os acessórios, né? Um brincão mais poderoso. De repente, não colar por conta já da gola do colete, mas uma carteira bacana, um bracelete. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma blusa mais brilhosinha por baixo. Uma blusa pink já levantaria o look. Sim. Uma blusa preta e um salto alto pink. Também fica perfeito. A cor, ela sempre pontua, destaca uma roupa com uma cor mais neutra, mais básica. E interessante que é toda preta. A gente está calor hoje, né? E como é crepe, ela está super fresca. Fresquinha. Estou me sentindo fresquíssima. É bom demais isso. Como o linho, né? Um bom aliado agora nessas altas temperaturas. É um tecido nobre, né? Sim. Mas para alfaiataria, muito elegante e você pode transitar perfeitamente do casual chique a uma linha mais sofisticada. Bom, você hoje trouxe umas tendências para esse verão, né? A gente está falando aqui até aproveitando a roupa que eu estou e umas dicas especiais, mas a tendência para o verão agora também está super legal. O que vem em alta? Na verdade, todo mundo fala tendência, né? Tendência, na verdade, que tende a vir. Então, quem na verdade está buscando essa coisa de tendência são os cool hunters, são as indústrias de tecido que estão analisando o que vai vir. Na verdade, o que está na vitrine são afirmações. Já é o que está pronto para ser usado. Então, todos nós... A gente fala tendência o tempo todo, né? Tem tendência, mas na verdade não é. Quais são as afirmações agora? É, o que está usando. Aprendizado nunca é demais. Não, com certeza. Bom, vamos começar pelas cores, né? Que vão desde as cores cítricas, mais quentes, como os amarelos. Olha só. Está mostrando ali na TV. Os amarelos, os corais. Nossa, que lindo. É. Essa aí é uma linha praia, né? Olha, essa aí são as propostas de passarela, né? Olha só. Os listrados. Bom, e aí a gente percorrendo as vitrines, nos shoppings e na rua, a gente vai perceber que quase todas as lojas têm a mesma matéria-prima, ou as mesmas cores, ou as mesmas referências, que são os jeans, esse aí, está vendo a tendência das cores, né? Ainda. É, os alaranjados, os corais. Você tem ali um cinza e branco, mas com esse toque, né? Isso. Os amarelos, desde os tons mais lavados aos mais cítricos e... Fortes, os azuis, né? Adoro azul. É, é uma pegada bem bacana. Lindíssimo. Esse é um azul, assim, mais aberto, né? É. Do royal ao índigo também, que está muito em evidência, que a gente já vai falar um pouquinho lá na frente. Sim, muito isso. Essa é a tendência do jeans, né? Então, as pessoas, às vezes, também veem umas fotos, assim, de passarela e não entendem. Gente, mas isso se usa. Isso são inspirações dos designers e dos costureiros, onde abusam, às vezes, das formas, das estruturas, para propor alguma coisa para a indústria da moda. Olha que legal. Isso de jeans? Isso tudo são matizes dos tons de azul. Nossa, tá lindo. Aí que vamos para a roupa pronta, que a gente encontra... Aquela que a gente pode vestir. Na vestir. Na vestir. Fora passarela. Que são os jeans de laver, né? Que esse jeans com... Com essa lavagem bacana, né? Pode ir passando. Isso. Que linda a batida. E onde você, através da modelagem, do pês-ponto, né? Olha que linda. A linha plus size também. Linda. Essas aí são duas referências numa foto só. Aliás, são três referências que a gente pode ver aí. Aliás, quatro, que é o jeans, o jeans estonado, os pets, que são essas aplicações no jeans, a afirmação de sapatos, que é o tratorado, com essa plataforma bruta, que também você vai ver em quase todas as sapatarias, né? Até mesmo eu estava com aquela calça jeans. É, o cropped na blusa e o preto e branco. Então, olha quantas referências do nosso verão a gente vê nessa foto. É verdade. E básico, mas um básico diferente. Isso. Isso aí é a passarela que mostrando a tendência dos pets, né? Esse pet são essas aplicações. São aplicações que até a gente pode fazer na nossa casa mesmo, uma blusa que você já usou muito. Compra nos bazares assim, pede a mãe para costurar ou dar um pontinho. Na verdade, é uma customização, né? Que você pode ser feito. Também esses motivos lúdicos e que vem da influência da música, do game. É muito forte, o pop e arte. Muito legal. É uma influência que está bastante em alta. Dos super-heróis, dos quadrinhos. É, dos quadrinhos. Eu gosto disso. Toda essa linguagem está muito em evidência agora. Ah, como sempre, né? E esse verão mais forte ainda são os florais, né? Nos vestidos, na moda feminina ainda mais. Olha que lindo. E flores assim, de todos os tamanhos. Tem uma tendência aí, anos 50, retornando? Das saias midi. Os midis, é. Muito, é, veio uma referência forte também. Meio Jack Kennedy, assim, né? É, uma referência mais ou menos. Olha que lindo. Desse, o floral muito forte, né? Só que ao invés ali de você usar, volta essa outra foto. Ao invés de você usar um sapatinho mais delicado, bota uma, como é o nome dessa bota mais curtinha, né? Você pode dar uma ousada. O ankle boot. O ankle boot, que dá uma quebrada, né? É, com o pipitu também, eu gosto bastante. Apesar de que esses sapatos tratorados de plataforma, que é uma influência japonesa, que está vindo agora, fica muito bacana, até com um vestido mais romântico, porque remete ao romantismo. Esse contraste é muito bacana. Olha que bonito. E os florais também? Os florais nos sapatos, né? Que engraçado. Também. Ó, esse seria uma boa opção para você usar nesse conjunto. É verdade. Né? Com uma blusa lisa também por baixo. Sim. E aí você usaria um sapato floral, assim, com o brinco mais ou menos no mesmo gênero. Muito interessante. Olha só. Os listrados. Os listrados, a geometria, nas estampas. Pode ser desencontrado aí. Pode. Saia e blusa. Isso. Tons diferentes. Interessante. É uma mistura também. É claro que você tem que ter um bom senso para você poder misturar. Mas olha que bacana. Sim. Ali a listra horizontal na blusa, com a vertical na saia. Aí que entra o seu bom senso também de você escolher o que te favorece. Por exemplo, as mais cheinhas, plus size, é interessante dar preferência nas listras verticais. Verticais. Olha só que legal. Agora a tendência dos sapatos também, que eu já falei um pouco. De amarrar, né? Mas vem as amarrações, que é a inspiração nas balarinas, né? Do efeito balarina. Os metalizados. Nossa, isso dá uma febre. Uma febre. Todo mundo gosta. Isso. E esses mais brutos, né? Que é da influência japonesa. Isso é uma Melissa, né? É a Melissa. Aliás, a Melissa, tomem cuidado. Posso falar? Porque eu andei vendo umas coisas da Melissa. Tem coisas muito legais, mas tem coisas horrorosas, né? Tem que tomar cuidado com isso. É, a Melissa, ela... Ela trouxe uma coleção agora meio duvidosa. Não trouxe nada. Ela cresceu bastante, né? E, assim, estão convidando designers para assinarem umas linhas mais... Ousadas. Tipo, capsulazinhas, né? Mais ousadas, mais fashionistas. Sim. Que não é também, assim, para... Não é para qualquer um. Qualquer um. É quem realmente tem uma... Gosta de moda. Sabe dosar as coisas. Acho que é interessante ter uma peça dessa. É, eu vi, assim, algumas coisas da coleção e achei bem esquisitas, né? Não combina com qualquer pessoa. Não, olha, essa... Eu, particularmente, né? Acho bruto demais. Depende do pé, né? Eu sou muito tradicional, né? Eu sou muito daquela coisa... Eu acho que fica legal dependendo da pessoa. Acho que a questão da personalidade muda tudo, né? O jeito de andar, o jeito de sentar, o jeito de falar. Não, com certeza. Eu costumo dizer também, como eu tenho uma cliente, ela é uma empresária, e aí ela está com um namorado novo, né? Aí veio conversar comigo a respeito do namorado e virou... E por coincidência, eu conheço o namorado dela que eu estudei com ele. E eu sei mais ou menos como é que é o espírito dele, né? O lifestyle dele, o estilo de vida. E eu virei pra ela e falei assim... Amiga, você, eu sei que é empresário e tal, mas você sai domingo, assim, com ele? De terninho, né? É, não dá. Então, assim, essa coisa de você vestir também o personagem, acho que não é bacana. Você tem que se vestir de acordo com a ocasião. Num domingo é dia de shortinho, havaiana, chinelin, camisetinho. E ela não, e ela é toda formal 24 horas. Eu falei assim... É, tem que saber um pouquinho, até mudar um pouquinho o hábito, né? É. Na questão, assim, e se sentir livre um pouco. A roupa proporciona isso. É verdade, não é? É verdade. E, assim, mesmo quem... Eu falo, eu sou muito branquela, né? Eu até ia perguntar pra você, porque mostrando ali aquelas cores mais vivas, todas as modelas são bem morenonas. São. Dá pras branquelas também? Dá, com certeza. É assim, a cor, ela pode ser uma aliada, né? Também como pode... Mas também depende muito do seu estilo. Por exemplo, as americanas, elas não têm muito problema com nude. E elas são brancas. Sim, isso. Mas é uma coisa mais de atitude, de estilo mesmo. Aqui, as pessoas têm muita dificuldade dessa coisa do nude, né? É, eu acho assim, cada vez... Quanto mais a pele é mais morena, né? E a pele negra também, fica lindo com o cor. Fica. Né? Dá um contraste bacana. Dá um contraste maravilhoso. E o mistério da cor, o segredo da cor, na verdade, é esse. Você brincar com os contrastes. Um pouquinho com esse contraste. E você trabalha também com a moda plus size. Sim. É interessante, as gordinhas, elas estão se libertando também, né? Sim, bastante. Eu acho isso maravilhoso. Acho que uma das principais características de uma peça é a modelagem. Sim. Tem um mito, né? De que roupa branca engorda. É claro que o branco, a cor branca, ela ilumina muito mais. Então, faz aparecer. Mas um branco com uma modelagem bem feita e bem cortada, às vezes, emagrece mais do que uma roupa mal modelada. Isso é da indústria, isso é da confecção, isso é da marca. O corte tem que ser diferenciado. O corte tem que ser perfeito. E principalmente na moda plus size, né? Onde cada centímetro faz diferença. É a questão do braço, coxa. Isso, da cintura. E são várias formas de corpo, né? Sem dúvida. Isso tudo tem que ser... Vestiu, tem que cair bem. Tem que cair bem. Isso é importante. Esse é o segredo. E o Mikael está me vestindo, né? Aqui no programa, eu estou muito feliz, né? As roupas são super... Eu que agradeço. Eu estou me sentindo também leve, né? Eu faço o programa... Contem um comentário de uma das seguidoras, né? Mikael Botique. Inovando, né? O meu guarda-roupa agora. Ah, isso é bacana. Isso é muito gostoso. Que bom, isso é legal. Agradeço também a sua participação. Obrigado, eu. E você estará mais vezes aqui com a gente, dando essas dicas, né? Na próxima dica, já são as roupas para o final de ano. Isso. O que você vai usar no Natal, no ano novo, cores. E olha, nem que seja para sentar na sala, né? Vamos parar com isso. Ah, não tem lugar nenhum para ir. Nem que seja para sentar em sala, tem que estar bem arrumado. Tem que ter um estilo. Tem que ter um estilo. E ele vai desenhar um croquis, não vai? Ah, é. Vou desenhar um croquis como uma referência para você que está em dúvida ainda e de repente quer produzir a sua peça. Isso. Você também faz isso. Vou fazer. Com certeza. Vai ser mais um aliado aqui ao nosso programa para você aí de casa. Obrigada, Mikael. Obrigado, eu, Luciana. Só me fala onde fica a Boutique da Lu. A Boutique da Lu fica na Alberto Brownie, num corredor entre a loja do Bazar Opção e a Aeropostra. Ok. Lembrando que no Facebook, no Instagram, nas redes sociais também, é só você procurar Boutique da Lu, mas não é Lu com L-U, não, é L-O-U, é Lu. Lu. É Lu. E aí você fica também por dentro que o Mikael está sempre postando, você tem uma modelo linda, qual o nome dela? Tem, a Larissa. A Larissa, né? Sempre com os modelos também da loja que são maravilhosos. Obrigada, Márcia Maris. Obrigado, eu. Até a próxima. Tá. Posso mostrar a nossa receita de hoje? Você aí de casa, né, que acompanhou todas essas delícias, mas antes vamos dar uma passadinha lá na Depil Free, onde você chega e é atendido na hora. Então, gente, primavera já está aí. A partir de agora, um passo para o verão. Nada melhor do que vir aqui na Depil Free se preparar para essa época do ano. Eu vou falar agora com a Cris, que vai explicar para a gente um pouquinho como que funciona aqui o esquema da Depil. Fala, pessoal de casa, Cris. É isso aí. A gente trabalha com um atendimento sem hora marcada, então é só a cliente chegar. Aí, na recepção, recebe um kit, né, com luva descartável, os palitinhos, pinça descartável. Aí, vai direto para a sua cabine, né, para ser depilada. Existem, são 14 cabines ao todo, entendeu? Cada depiladora com sua cabine. E é um atendimento rápido, né? A gente trabalha em cima da hora, né, da cliente, com o tempo. Então, a gente tende a fazer um atendimento rápido. E como é feita a depilação? A cera, ela é uma cera mais elástica, né, que causa bem menos dor. Então, isso favorece para a cliente bastante, tanto pelo tempo que ela economiza, né, por ser mais rápido, tanto pela dor mesmo. E há uma preparação antes de fazer a depilação? Não, não existe preparação. O ideal é que o pelo esteja com meio centímetro, apenas, e pronto, e vir tepilar. E pode ser feito em todas as partes do corpo? Qualquer parte tem depilação para qualquer parte do corpo da mulher? Isso, a gente tem uma tabela, nessa tabela vem especificado todas as partes, então, é por parte mesmo. Preço bem acessível, né, Cris? Acessível a todos, com certeza. Agora, conta para a gente o telefone, como faz aqui para chegar até a depil. A gente fica no edifício Dom Pascoal, entre o Banco do Brasil e Bradesco, nosso telefone é 25234514, e a gente tem um site, né, depilfri.com.br. Então, é isso aí, gente. Ouviram a Cris, né, não deixem de vir aqui na Depilfri e se preparar para o verão. É isso mesmo, né, e todo mundo tem que se preparar. E o melhor da Depilfri é quando você tem um tempinho, você chega lá e é atendido na hora. Isso é bom demais. Vamos ver o resultado da nossa receita de hoje? Aquele bife ao molho de champignon, olha como fica diferente a cara do bifinho do dia a dia. Basta turbinar entrando no nosso site, tvzum.com.br, barra toda manhã. Não se esqueça de baixar nosso aplicativo. E lembrando, baixou o aplicativo, também está concorrendo a um ventilador de torre presente da Imperatriz das Louças e o aplicativo TVZum. E tem a TVZum na palma das mãos. O Toda Manhã vai ficando por aqui, para você um ótimo dia. Faça chuva ou faça sol, aproveite, sorria, você merece. Daqui a pouquinho tem Zoom Notícias aqui na TVZum. Não perca. Daqui a pouquinho tem tudo. Toda manhã, oferecimento, Hospital Unimed Nova Friburgo, uma relação com a sua vida. E Nova Mix Food Service, as suas receitas ainda mais especiais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. E Nova Mix Food Service, as suas receitas. E Nova Mix Food Service, as suas receitas.